Então, vamos enfrentar um texto denso, pesado, e eu não vou enfrentá-lo de uma vez só, porque o vídeo ficaria longo demais. Então, digamos que é a primeira parte do início de uma investigação exergética de Gênesis 2.3. Vou repetir, é a primeira parte do início de uma investigação exergética. Vai para a playlist de exercícios exergéticos, históricos sociais e indiciários, mas é uma aproximação inicial, dado o tempo que eu quero gastar com o vídeo aqui. As lives serão longas, mas os vídeos eu quero que fiquem até 20 minutos ou até 40, 45 minutos. Nós vamos dar uma olhadinha, em Gênesis 2.3, dentro da ótica de não ficar iludido com a narrativa, não tomar a narrativa como uma expressão ontológica de qualquer nível de verdade, seja do ponto de vista teológico, ontológico, como se fosse a expressão de uma verdade teológica revelada, seja do ponto de algumas análises, de algumas disciplinas das ciências humanas, que secularizam a passagem, mas mantém a mesma abordagem de procurar nelas um segredo fora da cultura humana, fora do ambiente político, e procurar mistérios arquetípicos, etc. Seja do ponto de vista esotérico, seja do ponto de vista no campo da psicologia. Não, não faço isso. Quem gosta disso, que faça. O que a gente vai fazer é uma decomposição da narrativa atrás de indícios, porque é exagese indiciária, que apontem para qual contato que essa narrativa tem com a intenção de quem está escrevendo essa narrativa, no sentido de usar essa narrativa no momento em que ela está sendo produzida como instrumento de intervenção social para fazer com que pessoas passem a fazer coisas ou parem de fazer coisas, para fazer com que pessoas pensem de uma determinada forma ou parem de pensar de uma determinada forma. Como eu já disse no vídeo sobre o que é um texto, dentro do campo da exagese histórico-social-indiciária, um texto bíblico não é uma peça literária, não é uma peça estética, não é uma peça heurística, é uma peça política, exclusivamente política. E o uso específico dela é intervir no grupo social de destino da composição, fazendo com que o conteúdo da narrativa transforme aquela sociedade, aquele grupo de destino desse texto. Nós, olhando para esse texto, estamos absolutamente alheios ao processo. A história da recepção vai alegorizar infinitamente esse texto, vai transformar em teologia ontológica, depois vai transformar em teologia conciliar, em verdade revelada, e vai ficar fazendo com o texto a mesma coisa que o autor original fazia, usar esse texto para controlar pessoas. Hoje, a gente continua usando o texto para controlar pessoas, mas interpretando esse texto de modo que seja atual para o funcionamento cultural, religioso, contemporâneo. Ou seja, não mudou o modo para que servem os textos, para controlar pessoas, e mais nada. Mas o que eu quero saber aqui é o que é que está plasmado nesse texto? O que é que está dito de fato? Quer dizer, primeiro, é uma questão semântica. O que é que está dito? O que a gente ouve, o que se diz desse texto, corresponde quando se faz uma análise mais detalhada e criteriosa? Corresponde ao que está no texto? E isso que está no texto, o que está dito no texto, tem que função no momento histórico em que o texto está sendo produzido? O que isso significa? É a pergunta do Gabler, Johann Philippe Gabler, na conferência dele de 1787, quando ele prescrevia, e nunca foi aceito até hoje, que a teologia bíblica fosse uma disciplina exclusivamente histórica, não teológica, independente da teologia sistemática, que tinha lá o seu valor no seu campo e no seu ambiente, mas não na pesquisa bíblica, cuja função era dizer o que a Bíblia significava quando ela foi produzida. A Bíblia, aí, entenda-se cada passagem da Bíblia, naturalmente. Nesse caso, agora, então, eu vou abrir alguns versículos de Gênesis 2, 3. Selecionei apenas os versículos que falam da famosa árvore que você conhece em todas as Bíblias. Eu desconheço exceções, mas confesso, eu não conheço todas as Bíblias do planeta. Eu acho que eu não conheço 5% das Bíblias do planeta. Para ver, tem uma Bíblia na Alemanha, de uma academia aí, que eu não conheço, que traduziu da forma como eu vou propor aqui. As que eu conheço, e devo ter consultado, no geral, umas 20, 25 Bíblias, todas traduzem o modo clássico, árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou repetir, ó, árvore do conhecimento do bem e do mal. Sente o cheiro do bem e do mal. Isso é uma antologia grega. De cara, qualquer um que conheça suficientemente bem a cultura do Antigo Testamento, desconfia. Não tem noção de bem e noção de mal no Antigo Testamento. A palavra bem, a palavra mal, a gente as usa traduzindo ra e tove. Mas ra e tove não é bem e mal. Bem e mal é uma compreensão teológica e também, até agora, filosófico e ética, ocidental, em função da sua mentalidade grega, platônica. E aí a gente exporta exporta da mentalidade grega para dentro dos textos bíblicos e aí importa dos textos bíblicos uma suposta leitura que confirme a nossa mentalidade grega de um bem absoluto e um mal absoluto ontológicos. Mas eu vou traduzir para vocês e vocês vão ver que a minha abordagem é absolutamente diferente disso. Vou projetar, então, a tela para vocês. aqueles que eu sei que costumam ouvir o texto, os vídeos trabalhando ou caminhando, eu vou ler, mas você não vai conseguir acompanhar a minha... o texto que eu vou mostrar, né? Mas eu vou ler justamente para quem ouve os vídeos em situações em que ele não pode sentar e ficar olhando a tela, possa acompanhar, não vai perder conteúdo nenhum, mas não vai ver o hebraico aqui, porque na tela eu estou mostrando alguns versículos em hebraico e a tradução que eu faço na outra coluna. Então, eu vou ler apenas a tradução em português, não vou ficar besteira de ficar lendo o texto hebraico. Só quando for uma palavra que precise de um reforço para a sua compreensão, aí eu vou ali no texto hebraico e digo para você onde você pode encontrar onde está essa palavra para você poder checar onde quer que você queira. Passo a ler, então. Capítulo 2, verso 9. Eu vou saltar porque eu só vou usar aqui os versículos que mencionam a árvore, tá bom? Então, já começo no capítulo 2, verso 9. Vamos lá. E fez brotar Yavé Elohim da terra toda árvore agradável de se ver e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Eu não posso marcar aqui no texto que está projetado na tela porque isso é uma imagem, né? Eu fiz isso no Word e depois eu transformo em uma imagem, então eu não posso mexer. mas se você vier aqui nesse verso 2, 9, bebê, a quarta linha aqui, então você está vendo aí quatro palavras, né? Primeira é e a árvore, a segunda do conhecimento, só que está no construto, né? Então é conhecimento do, aí o que vem depois? Tov, Varrá. Tov e Varrá é uma endíade. O que é endíade? É uma expressão cujo sentido é único, mas que é formado por duas palavras. Céus e terra é uma endíade. Céus e terra é uma referência ao ecúmeno, à abóbada celeste e o chão. Exatamente como o pessoal terraplanista desenha, né? A imagem que o terraplanista tem na cabeça corresponde exatamente à imagem do mundo antigo que os antigos tinham. O erro do terraplanista é que esta imagem não corresponde à realidade, é um efeito visual, uma ilusão de ótica. Em hebraico, Tov, Varrá, é uma endíade. Ou seja, não é que é a árvore do conhecimento de uma coisa e de outra coisa. É a árvore do conhecimento de uma coisa que é designada por essa endíade. Em dia de. Tov, Varrá. O que é Tov? Tov é bom como adjetivo ou aquilo que é bom como substantivo. Tov pode ser, inclusive, em alguns contextos, traduzido como os bens que a pessoa tem. Porque são coisas concretas, entende-se? os seus bens. Irrá é desgraça, coisa ruim, acontecimento ruim. Ou uma palavra, isso quando você trata como um substantivo. Ou quando é um adjetivo, uma palavra má, uma palavra que machuca. Ou uma pessoa má, um acontecimento mal com o u. Então, essas palavras, elas são substantivos e adjetivos, não são adverbios. E quando ela é substantiva, ela não é o bem, como se houvesse um depósito ontológico do que seja o bem, e do mal com L, como se houvesse um depósito ontológico do que fosse o mal. Você não pode ler a Bíblia a partir de Platão. No Novo Testamento, eventualmente, Platão se enfiou lá em algum canto. mas no Antigo Testamento e principalmente nos textos pré-exílicos ou imediatamente pós-exílicos antes do período grego, nunca leia esses textos a partir do pensamento abstrato ontológico da cultura helênica clássica. É sempre o sentido concreto. Então, aquela árvore não é a árvore do bem e do mal. É a árvore do que é bom e do que é ruim. É a árvore do conhecimento daquilo que é bom e a árvore do conhecimento daquilo que é mal. Se você come desse fruto, você passa a saber o que é bom e o que é mal. Você consegue entender o significado. Nas versões, todas, se tornou uma questão moral. é a árvore da moral. Se você comer, você sabe o que é o bem e o que é o mal. Então, Adão e Eva eram bonzinhos e como eles comeram da árvore, agora ficaram mauzinhos. Não tem nada disso. Essa compreensão é absolutamente equivocada. Você pode pegar a palavra tovo e a palavra rá na Bíblia inteira. Você vai ver Bíblias que vão traduzir tovo como bem. mas não é. É o conhecimento. Tovo não é o conhecimento. Tovo é como adjetivo bom ou boa e como sustantivo uma coisa boa ou algo bom. Vamos avançar. Eu já vou explicar no final da leitura. E ordenou Elohim a Adão dizendo de toda árvore do jardim certamente comerás, poderás comer. Isso é um idiomatismo, comer, comerás. Mas da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não comerás. Porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Grave isso. eu não vou mexer com isso hoje. Eu vou mexer com isso no próximo vídeo que eu gravar sobre esse tema aqui, que não será o próximo vídeo. No próximo vídeo que eu gravar sobre esse tema de Gênesis 2, 3, eu vou tratar disso. Porque a interpretação que se faz dessa declaração na igreja é uma adaptação da igreja à teologia da igreja. porque ela passou a ensinar que a pessoa morre, mas vai para o céu. E como Adão e Eva não morrem no dia em que eles comeram da árvore, aí eles têm que então dizer que é morte no sentido espiritual. Não é nada disso. O que está sendo dito aí é que no dia que ele comer cai duro. Professor, mas ele não caiu duro. Sim, mas eu não acabei de falar que eu não vou tratar disso hoje. hoje você só fique com essa informação. O que o texto está dizendo é que no dia que Adão e Eva comerem do fruto da árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim, eles caem duro e morto para sempre. Guarde isso. Mas eu não vou tratar disso hoje, você vai ficar com gostinho. Pulo agora, eu li o verso 2, 9 e o verso 2, 16 e o verso 2, 17. Agora eu vou ler 3, capítulo 3, verso 2. E disse a mulher a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. E do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele e não tocareis nele porque morrereis. E disse a serpente e a mulher, certamente não morrereis porque Elohim sabe que no dia em que comer diz dele, ou seja, do fruto da árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim, então se abrirão vossos olhos e sereis como Elohim, conhecedores do que é bom e do que é mal. a serpente está mentindo para Adão e Eva. Lembre dos meus vídeos sobre personagens em textos da Bíblia. Adão e Eva nesta passagem não tem vida própria, não tem pensamento próprio, não tem vontade própria, a serpente não tem vontade própria, não tem existência própria, Deus não tem vontade própria, não tem existência própria, todos esses personagens são seres de espírito na cabeça do escritor. Tudo o que esses personagens dizem, tudo o que esses personagens fazem, está pré-determinado pelo escritor da narrativa. Eles cumprem um papel estratégico na retórica, na estratégia discursiva que o escritor determinou. Então, para o escritor, é verdade, o destinatário tem que acreditar que havia a árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim. Quando o homem e a mulher comessem dessa árvore, morreriam no mesmo dia em que dela comessem. E a serpente, então, engana o casal. Eles comeram da árvore que Deus disse que não era para comer e, por causa disso, o homem morre. E morre. Acabou. Não tem vida após a morte. Nesse texto não existe vida após a morte. No meu modo de entender, os teólogos e a igreja e os especialistas leem esse texto errado. Eles sobrepõem a esse texto a doutrina da vida eterna e da ressurreição como se a doutrina da vida eterna e da ressurreição estivessem pressupostos nesse texto. Não está. É um erro de leitura. o que está pressuposto nesse texto é que, quando Deus estabeleceu o jardim, ele pôs lá a árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim e, olha, na terceira linha, a árvore da vida. Então, o projeto que o narrador tem em mente é dizer o seguinte para os destinatários dele. o projeto de Deus para criar os camponeses era que eles comessem do fruto da vida para poder viver para sempre. Não morreriam. Literalmente. Ah, professor, isso não pode ser literal. Não. Ué, e Jerusalém descer do céu lá em Apocalipse é o quê? Você acha que você está lidando com que cultura? Você acha que serpente falar é o quê? isso tudo para eles é literal, é mundo mitológico, é o mundo da religião. E no mundo da religião o que você falar, as pessoas vão acreditar. E quando não acreditar, você senta o cacete que ela acredita. Então, ele está dizendo assim para a comunidade de destino, vocês morrem porque pecaram. O projeto de Deus era que vocês não morressem. Então, ele plantou lá uma série de árvores e duas árvores especiais. Uma árvore da vida e uma da morte. É a árvore da vida e a árvore da morte. Qual é a árvore da morte? A árvore do conhecimento, a árvore do fruto do conhecimento do que é bom e do que é mal. Comer do fruto da árvore e do conhecimento do que é bom e do que é mal faz você morrer. Aí, a serpente é um boneco diventríloco na mão do narrador cuja função é explicar por que o casal inadvertidamente comeu. Não, não comeu inadvertidamente. Comeu sabendo. Eles, inclusive, sabiam. Deus tinha dito para eles que eles iam morrer se comessem. Mas, então, por que eles foram comer? Porque a serpente vendiu para eles. A serpente disse que eles não morreriam nada. Pelo contrário, eles seriam conhecedores do que é bom e do que é mal. De fato, é a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Então, se você comer da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, você vai passar a conhecer o que é bom e o que é mal. Isso está pressuposto. Só que, de um lado, Iavé disse, se comer, morre. É verdade. Se comer, você passa a conhecer o que é bom e o que é mal. Mas, se comer, morre, porque eu vou te matar. Aí, a serpente mentiu. Porque a estratégia narrativa para explicar para os destinatários por que é que Adão e Eva comeu. Porque a serpente mentiu. Mas, na mentira, o narrador diz para nós do que se trata. Você já conseguiu perceber do que se trata nesse texto? Já disse que não é moralidade. Não é moralidade. É o conhecimento do que é bom e o conhecimento do que é mal. Então, olha o que a serpente diz no final. Os vossos olhos se abrirão. Não, pode comer da árvore. Os vossos olhos se abrirão e sereis como Elohim. Vocês vão adquirir as prerrogativas de Elohim. Quais são as prerrogativas de Elohim? Saber o que é bom e o que é mal. não está claro. A gente precisa dar conteúdo a isso, dar substância a isso. O que significa? Por que que Elohim sabe o que é bom e o que é mal? O que é isso? Existe no universo alguma coisa escrita? Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E existe no universo outra coisa escrita? Isso é mal, isso é mal, isso é mal, não. Digo mais, se vocês aceitarem o que o teólogo alemão Frank Krusman Frank Krusman disse no livro traduzido em língua portuguesa A Torá não existe direito divino enquanto os sacerdotes não inventarem a noção da lei divina entregue no Sinai. A lei divina entregue no Sinai é uma invenção sacerdotal, nunca esteve atrelada sequer à tradição do Êxodo, os sacerdotes vão pegar a tradição do Êxodo e vão inventar o livro do Êxodo e dentro do livro do Êxodo que é a invenção de uma tradição anterior que eles vão alterar, mas pelo menos havia uma tradição anterior sobre o Êxodo, que não corresponde em absolutamente nada ao livro do Êxodo como inventado pelos sacerdotes, mas aí os sacerdotes que se aproveitaram de uma tradição do Êxodo para inventar um livro do Êxodo contando uma história como eles queriam contar, como é a história de Abraão, totalmente fictícia, eles inventam dentro da narrativa do Êxodo a recepção da lei divina. O que significa isso? Que nenhum judeu pode viver a partir das suas próprias prerrogativas. Um judeu, homem e mulher, camponês, obviamente, tem que viver segundo a vontade de Deus. Deus decidirá, porque Deus é que sabe o que é bom e o que é mal. Reflita sobre isso. não havia direito divino no Antigo Testamento pré-exílico. O direito era consuetudinário, era cível. O direito era tradicional, determinado pelos anciãos, pela corte, pelo rei, obviamente. Mas, no nível popular, onde o rei não se metia, é os anciãos, direito tradicional. os sacerdotes vão inventar um direito divino. Entenda isso, se você não entender que não existe, não é que não existe Torá, é mais do que isso. A Torá é uma invenção sacerdotal porque não tem direito divino antes do período sacerdotal. A Torá é a invenção do direito divino. Neste momento, o sacerdote que está escrevendo esse texto já está preparando o cenário de um direito divino, só Deus tem as prerrogativas de decidir o que é bom e o que é mal. Obviamente, Deus não fala com ninguém, isso é conversa afiada, quem vai falar são os oráculos em qualquer religião. você vai lá falar com o pastor, com o babalorixá, com o médium, aí o médium, o babalorixá, o pastor diz para você o que Deus disse. Aí você balança a cabeça como aqueles cachorrinhos de carro, que fica com a cabeça balançando e a vida segue. Neste caso, o que o autor do texto está dizendo? Vocês não poderão porque se decidirem ter e poder essa prerrogativa, Deus mata vocês, a prerrogativa de saber o que é bom e o que é ruim. Ou seja, vocês não poderão decidir por vocês mesmos como era feito até então, entenda isso. O que está sendo tirado da população com o mito preparado para isso é tirar a prerrogativa da população de decidir o que é bom e o que é mal para ela, gestão, autonomia, cultural, ética, religiosa, projetar esta prerrogativa na divindade, retornar com a divindade para a boca do sacerdote, porque é o sacerdote que vai determinar e controlar a população a partir do controle do que a população pode e não pode fazer. o pecado de Adão e Eva, você pode ver aí na narrativa, não tem absolutamente nada a ver com moral, nada. Não tem nada a ver com sexualidade, nada. Mas, Adão e Eva, a Eva vai ser castigada justamente no campo da sexualidade. Vai, e vou falar disso nos próximos vídeos. a sexualidade foi alvo do castigo, não do pecado. O pecado da narrativa é única e exclusivamente o ato de Adão e Eva pretenderem eles mesmos terem as prerrogativas divinas de decidir o que é bom e o que é ruim. até hoje. Qualquer igreja vive com este mito. Você tem que fazer a vontade de Deus. Nace disso aí. Onde está o ponto de contato com a realidade? A cultura até aí, até o momento em que esse texto está sendo produzido, e aí vocês podem ler o texto do Frank Krusman, quase mil páginas, é que não tem lei divina. A lei é decidida pelas comunidades. Cada comunidade faz a gestão do seu dia a dia. A partir desse momento, acabou. A partir desse momento, o sacerdote inventa uma lei divina, é uma invenção, nunca existiu, vai empurrar a água abaixo e com um porrete na cabeça da população e inventa um mito para consolidar isso no processo de catequese. Adão e Eva, ou seja, o camponês, não pode ter autonomia. vai dar um passo, tem que perguntar a Deus. Perguntar a Deus, entenda, é perguntar ao sacerdote. Acabou. A comunidade campesina é destruída completamente da sua identidade, da sua tradição e da sua autonomia. Ela deve se curvar de joelho diante da divindade, ou seja, diante do sacerdote, e perguntar ao sacerdote o que ele pode ou não pode fazer. O que é bom e o que é ruim. Ele não pode mais ser dono do próprio nariz, entende? Ou seja, qual é o pecado de Adão e Eva? É porque Adão e Eva pretenderam ser donos do próprio nariz. Está claro isso? Reflita sobre isso. Eu não fiz análise da passagem inteira. e eu só fiz análise do crime. Qual foi o crime que o narrador está dizendo que Adão e Eva cometeu? Agora, por que o narrador inventa um mito? É óbvio que isso é uma invenção, mas por que ele tem interesse de inventar um mito no qual os camponeses hoje morrem porque o seu pai e a sua mãe antepassados, mito, comeram da árvore que concederia a eles autonomia? Porque o templo de Jesualém está acabando com a autonomia da população. Em todas as áreas. Esta população que agora é alvo do sacerdote era politeísta, tem que jogar fora todos os deuses. Praticava a sua religião nas suas cidades com os seus altares, tem que destruir todos os altares. Tinha profetas e profetisas, tem que abandonar os profetas e as profetisas. Está lá em Malaquias 2, 7, se você quer conhecimento de Havé, procure o sacerdote porque o sacerdote é o mensageiro de Havé. Os profetas vão se rebelar e vão ser assassinados. Os que sobreviverem vão para a periferia, nunca mais falar nada. Eles usavam imagens de escultura, como toda religião politeísta usa, e foram obrigados a jogar fora. Eles administravam a sua gestão ético-política e foi tomado deles a autonomia. O sacerdote destruiu a cultura, a religião e a identidade da população judaíta e vai construir em cima dos corpos massacrados e do imaginário destruído dessa população uma nova religião, uma nova cultura, uma nova mentalidade que, pelo processo de catequese, vai ser insuflado nas crianças. O resultado disso, nada para mim é mais revelador do que Maria levando Jesus ao templo de Jerusalém, segundo Lucas capítulo 2, com duas rolinhas para a purificação deles, ela e Jesus, imundos. Por quê? Porque o bendito do sacerdote inventou uma bendita de uma lei dizendo que toda judia é imunda e quando ela vai parir, seja um menino ou seja uma menina, vão nascer imundos. Se é uma menina, nasce mais imunda ainda. Então, se é um menino com sete dias, está purificado, aí no oitavo dia leva lá no templo para matar o bicho, senão ela vai matar a criancinha, o imundinho. E se é menina, vai ficar imunda há 14 dias, só pode fazer o rito no décimo quinto dia, a imundinha. E Maria, a imunda. Gente, como é que alguém consegue olhar para essa literatura e ver algo que preste nisso? Isso é de uma perversão injustificável. Eu não justifico nem quem fica procurando verdades profundas neste lixo. Isso desgraçou a história ocidental. Os efeitos nocivos e deletérios disso estão presentes até hoje. Isso. O templo de Jesusalém é das religiões que teve os líderes mais sagazes de toda a história. Eles vão nos dois pontos principais do ser humano. A mente e o sexo. Vão destruir a autonomia, destruir a identidade, destruir a independência das pessoas e marcar a ferro e fogo a sexualidade. Quando você controla a autonomia e quando você controla a sexualidade, o que sobra? Eu recomendaria ler o livro do Reich, Psicologia das Massas no Nazismo. Recomendo ler. Cada página daquele livro parece estar sendo escrita hoje no Brasil. acontece hoje no Brasil em termos de política e religião exatamente que Reich está descrevendo naquele livro dele, Psicologia das Massas do Nazismo. O que os sacerdotes fizeram é a mesma coisa. Então, encerro dizendo assim, a primeira parte dessa abordagem a Gênesis 2,3. Segundo a narrativa bíblica, quando eu a leio a partir de um interesse de recuperar os indícios do texto que me permitam dizer o que essa narrativa pretendeu dizer e para que ela foi feita com base em que intenção autoral é que o objetivo é castrar a autonomia da população. Por quê? Porque ela tinha autonomia. Segundo o Frank Krusman, o direito era um direito consuetudinário, civil, não era um direito religioso, era um direito popular, os anciãos das cidades que determinavam, ou seja, o judaíta e a judaíta decidiam o que era bom e o que era ruim. Era o povo que administrava o que era bom e o que era ruim. Vejam, com todos os problemas de classes dominantes e dominadas no povo, sem nenhum fetiche a respeito do povo. Nós estamos aqui vendo a classe dominante político-religiosa e econômica geral, que é o Templo de Israel contra o povo de modo geral. E sem também essas tergiversações criptodireitistas a modo de Foucault de querer dizer que é tudo opressão, um marido que oprime a mulher e a opressão que o imperialismo internacional faz com as nações. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não me faça isso. Não tem nenhuma comparação. A opressão de um marido sobre a mulher dele ou qualquer mulher é opressão, é opressão. Mas, do mesmo nível que o imperialismo faz com todas as nações, inclusive com as mulheres e com os homens que fazem a opressão, não. Quem diz isso, eu tenho muita desconfiança. Toda desconfiança não dá para comparar. Por outro lado, também não dá para você ter um fetiche sobre a população. A população reflete as contradições da sociedade em todos os níveis. Então, há classe dominante e classe dominada na população. Mas, aos olhos da classe dominante geral que fez isso com aquela população, o negócio é absurdamente grave. Castrou absolutamente a autonomia da população, mudou radicalmente a religião da população. Nesse texto, eu não posso falar que eles proibiram imagens, etc. Nesse texto, a única coisa que está sendo dita é que o projeto de uma sociedade camponesa que se autogerisse, que determinasse ela mesma o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, está interditado. Acabou a farra, rapaziada. Agora, quem manda aqui sou eu. Eu não gostei. Morre desgraçado. Pesado. Não é para criança, não. Isso aí é vida real. Quem olha para mim, tem um pessoal aí que é ativista de destruir a Bíblia. Porque a Bíblia é carochinha, sabe de nada. Não tem nada de carochinha na Bíblia. Não seja tonto. Não tem nada de carochinha na Bíblia. Isso é metralhadora. Isso é texto eficiente. O texto da Bíblia é mais eficiente na história do que qualquer tese acadêmica. Os textos fizeram exatamente aquilo para o que foram programados. Não se pode brincar com a Bíblia. Não se pode ficar rindo, dando risadinha, como se aquilo fosse piadinha. Aquilo é coisa séria. Mitologia, mentira e invenção. Mas é essa mitologia, essa mentira e essa invenção que foi usada para destruir identidades, cultura e tradição. Então, você tem que lidar com isso com seriedade. É como se na sala tivesse um palhaço e todo mundo fica rindo do palhaço. Olha o palhaço! Olha o palhaço! E o palhaço está ali com uma escopeta, a cada meia hora ele dá tiro num. E o pessoal rindo dele. E a cada meia hora ele dá rindo. Não tem que rir do palhaço. Você tem que desmontar, tirar a roupa do palhaço e deixar ele nu. E mostrar que o palhaço tem uma escopeta. que enquanto você rir e fecha o olho ele matou o cara ali e você nem viu. Então, com a Bíblia se lida no campo da leitura séria, técnica e com a desconstrução e a denúncia. Não é simplesmente meter no decalque mito, mentira e resolver o problema. Resolver o quê, querido? O que você resolveu? Você não resolveu é nada. Eu fecharia lembrando Dermeval Saviani, Pedagogia Histórico-Crítica. Educar é instrumentalizar o educando com as ferramentas com as quais as classes dominantes as controlam. O que eu estou fazendo na tenda do necromante é a aplicação da pedagogia histórico-crítica de Dermeval Saviani. Quem vier da tenda, eu vou mostrar para elas quais são os instrumentos que a classe dominante usa para controlar o pensamento e o corpo dela. E como o recorte é Bíblia, eu sempre vou mostrar que a Bíblia aparentemente é um livro revelado para o confessional, aparentemente é um livro de mentira, de sasquispereis para o pessoal supostamente combativo para a fernália religiosa, quando na verdade as duas posições não resolvem nada. você tem que ensinar a pessoa a saber lidar com a Bíblia versículo a versículo e se livrar disso, superar isso, se pôr acima disso, assumir que é dono do próprio nariz. Vontade de Deus é os colarinhos. Nós somos uma sociedade que determinamos nós mesmos os nossos valores. Até porque essa história de vontade de Deus é a vontade do líder da religião. Me diga qual é a tua igreja que eu vou dizer qual é a vontade de Deus. Na igreja católica Deus não gosta que a gente vire o olhinho quando faça sexo. Mas na igreja protestante Deus gosta que você vire o olhinho quando faça sexo. Então qual é a vontade de Deus? Raios. Isso é um mito. Então o que você tem que fazer é processo pedagógico. E processo pedagógico você não faz sacaneando as pessoas. Você faz esperando que ela venha porque se ela não vier não adianta. Não adianta você bater na porta. Quem bate na porta é missionário. Vai encher o saco. Processo pedagógico que você deixa a pessoa vir a você. Você se anunzeza. Está aqui. Tenho coisa para falar. Quer ouvir? Venha. Venha. Aí você fala e diz olha só. Agora você pondera e você reflita. Faz sentido o que eu estou falando? Pense aí. Porque se a pessoa não abrir a porta por dentro eu sou inútil. Você é inútil, querido. Nós somos inúteis. A chave está na mão de quem ouve não de quem fala. E aí eu falando eu só quero mostrar para a pessoa para ela enxergar. Se ela enxergar eu não preciso fazer mais nada. Ela sozinha sabe o caminho dela. Porque eu acredito mesmo que quem deve determinar a vida da pessoa é a própria pessoa. Eu só quero que ela tenha condições de saber isso e de encarar as consequências disso. Nós estamos sozinhos. E o que a gente pode fazer é compartilhar isso em sociedade e negociar os nossos valores. Viver e deixar viver. Ter e deixar ser. Ter e deixar ter. Vai um café aí? Até a próxima.